Olá, fiel torcida, temos uma notícia quente diretamente do mundo das transferências. Preparem-se para descobrir-os. Detalhes intrigantes sobre o possível interesse do Corinthians em um jogador da Premier Liga fiquem ligados. Uma revelação inesperada abalou o mundo do futebol brasileiro. A irmã do zagueiro Lianco, Liara, deixou escapar uma informação que está dando o que falar. Em uma história nas redes sociais, ela mencionou uma suposta sondagem do Corinthians em relação ao defensor, que atualmente defende o Southampton, da Inglaterra. Porém emprestado ao Algarafa, do Catar. Segundo a mensagem divulgada e posteriormente apagada, o diretor de futebol do Corinthians, Fábio Soldado, teria feito uma ligação indicando interesse do Timão em fazer uma proposta por Lianco. No entanto, após o incidente, Liara explicou que apagou a publicação devido à chegada de uma. Mensagem importante. Lianco, revelado pela base do Botafogo, possui uma carreira sólida, com passagens por clubes como São Paulo, Torino, Bolonha e atualmente o Southampton. Além disso, ele possui dupla nacionalidade, sendo sérvio brasileiro, e já defendeu as seleções sub-19 da Sérvia e sub-20 e sub-23 do Brasil. E aí, fiel, o que acham desse possível movimento no mercado de transferências? Será que veremos Lianco defendendo as cores do Corinthians em breve? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre o Timão. E se vocês querem mais notícias exclusivas e atualizações sobre as transferências, confiram outros vídeos do nosso canal. Até a próxima e continuem ligados. E vai Corinthians!